Pessoal sejam todos bem vindos a mais um episódio da GTA 4 Bom como sabem aqui o nosso primo Roman Ah nós temos aqui computador também Nosso primo Roman não sei meteu-se numa malhada qualquer ou está a dever ao banco não sei mas arranjou esta casa olha não sei como não faço ideia Mas dá para ver aqui os e-mails por isso a gente vai já ver aqui os e-mails então bora cá ver Check Mail Girl não sei o que Eu sou a Ornissin tá bem Ok Gary Kurt I miss you son so much Ok EBT win A business opportunity You need 5 mil é pá Ah mas também não dá para fazer Roman Shit Michelle was working for someone fuck I don't know what to say Pois exato também não sei Is that be it with a man Ok Roman outra vez thanks Thanks For doing that To solve o gás Ok Milica Bellic Deve ser a mãe dele não? Loving mother ok Thank you for your email it made me cry At least you are well and happy I know you cannot live or and be well I hope happiness finds you Look after cousin He is going He is a good boy A dream of 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 you Sitting down With nice woman It is what his mother would have wanted as well I will write soon Your loving mother Mother Ok Ok Now we have the emails It is everything Very good We have a big house We have a big house Let's see if there is a house Do you have 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 a house Oh Nick There is a garrafeira Look at this Look at this Pecky How is Pecky I told my brothers about you Got a big job planned but On a sweet A tie And some Good shoes Get over But I have Everything Good And the best So Let's choose Which mission Which mission We are going to choose It is so much Look Here we have a new R Ray Bocchino Bocchino You are good Ok Well Pah Mas ao pé aqui Primeiro Mas ao pé aqui Ya Aquele nos mandou mensagem Deve ter alguma coisa fixe para nós Como é que ele se fez aqui Aqui Mas aqui já o nosso carrinho Pronto Bem estacionado Na verdade Então bora lá Vem E o que pá Olha o nome Eu acho que Eu acho que A direita É exatamente A TV Ok O que é O que é O que é isso que é Mano? Velik Nós precisamos Agora O Chomper está preparado E esperando A rua No Norte Você está em algum momento Compreendente A sua mão 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 O Jacob O que é O qual é Não vai fazer mal ao meu amigo? Não vai fazer mal ao meu amigo Ah Agora vou ter que fazer aquilo Agora vou ter que fazer aquilo E aí O que é O que é O que é E aí Vai lá que não é muito longe Não andem na estrada, por favor! Para os carros, não para os espiões! Aqui para alguém! Obrigado! Cierda! Cierda! Para lá! Espero bem que o gajo não faça mal ao Jacob, que não faça mal ao gajo! O gajo é meu amigo então! O gajo anda nos negócios da erva, mas não quer dizer nada! É boa pessoa mesmo! Tinha que bater, não é, Nico? Não era disso, não bater! Olha aí, taxista! Isso é só... Helicóptero! Eu não vou andar de helicóptero outra vez! Eu não me lixo! Vou ter que andar de helicóptero outra vez! Estás a brincar? Sim, é meu amigo, Nico! Ei, Jacob! Mas como é que o Jacob estava aqui? E foi o outro que ligou? Estás a brincar? Não vão fazer mal ao gajo, não é? Seguindo o objetivo e espere para o outro. Ah, vou ter que seguir! Ah, pois é aquela coisa que o gajo estava a falar! Vou ter que estar a... Agora vou ter que estar a... A matar o outro helicóptero, mano! A derrubar! Vamos lá! Eu não gosto de estar em casa deste cara! Não, não, não! Parambara! Isso, 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 isso! Isso, isso, isso! Como é que eu estou a fazer esta porra, mano? Ok... Parece que não me estou a safar mal! Desde que ele não bate nos alvos... Nos... Nos... Nos prédios, tudo bem! Estou a safar... Como? Olha, vai te lixar, mano! É sério que eu perdi? Vai estar ali? Como é que... Estás a brincar? Tem que fazer, estou a ver, estou... É sério que eu perdi o alvo? É sério que eu perdi o alvo! É sério! Um amor, meu irmão! Um amor, meu irmão! Um amor, meu irmão! Ah! O outro é bom! É patrão! Então não te faz coisa mal! Sim, desculpa lá! Quero fazer de novo! Mas não me metem... Não me metam lá! Metem-me perto do sítio! Só chovou! Onde é que eu estou, mano? Ah, mas é perto! Ah, não é? É... Corre, Nico! Corre! Corre! Mas eu estava a seguir, mano! Tem que ser mais rápido, já percebi! Corra, mano! Aí, mano! Então, mas... Olha lá! Ok... Ok... Pensava que ele tinha deitado uma cena bosta! Bora lá! Bora lá, pá! Sim, é o meu irmão Nico! Sim, é o meu irmão Nico! Corre! Tá bem, já sei, mano! Bora lá, mano! E se esta missão corre bem? Yo, niggas! Eu estou com a força de fogo aqui! Rocking launcher! Move! Vamos encontrá-lo e vamos acabar com isso! Eu não gosto de estar em este homem! Ele não é meu irmão! Ele não é meu irmão! Ele não é meu irmão! Fale com ele, Nico. Precisamos levar ele lá com ninguém. Para um homem que me pediu a matar muitos homens, esse cara é realmente de segurança consciente. Apenas. Nós temos o governo sobre isso. Eu tenho a sensação de que ele não quer ser responsável por um helicóptero em Mittelfort. Veja isso. Eu não sei disparar nisto. Como é que eu disparo nisto? E como é que se dispara no helicóptero? O meu alguém me explica. Eu não sei mano. Keyboard control. Sim. Custom mapping. Sim. On foot. Não. Helicóptero. Será de conta? Helicóptero. Ok. Chute left mouse. A sério que é o left? Só pode disparar? Chute secundário. Ok. Pronto. Se é o left mouse. Está fixe. Não é mano? Ele está perdendo o target. Está bem. Mas eu não sei onde é que ele está. Filha da mãe. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, fixe porcaria. Eu não sei como dizer isto. Mas a outra vez foi bem lixado. E eu não estava a disparar, meu. Eu não estava a disparar, meu. Eu não estava a disparar. Não sai daqui hoje. Não sai daqui. Pessoal, fica aí o tempo que eu não sai daqui tão cedo. Não vou, pá. Esta porra está a tremer. Porquê, meu? Porra. Não estou dentro do helicóptero. Eu não quero ser responsável. Mas o helicóptero se derrubou no meio do parque. É verdade. Você não está acostumado a ver os estardos de um helicóptero e um Naco. É como se fosse um filme. Sim, apenas nós conseguiremos o resto para matar. Essas são as únicas diferenças. Vamos lá, Naco. Vamos lá. Pôr, mano. Pôr. Pôr, Jacob. Você realmente tem que fumar essa coisa agora? O segundo helicóptero não é exatamente ajudá-me com a coordenação da minha mão. E eu tenho muito parado com o governo dos Estados Unidos na minha cabeça. Quanto. Na verdade, apenas fumar. Pôr. Vamos lá. He's over the water. No out of time. Get in the way for the shot, Nico. I can't take a shot with this dumb turbine. Show him Mr. Rasker. Get him back in that spot. Keep steady for the shot, no? Come on, Jacob. You need new lenses in those glances? Hit the thing. Oh, man. You're playing here, man. We're close. Stop it. Oh, my God. You're playing here, man. Good shot, Jacob. We've got some cool shine flying skills on the NECOR. I'm going to go to the end of my head, man. You're playing here. I'm not going to go to the front of my head. I'm not going to go to the front of my head. No more of this. It isn't easy to follow orders when you don't know what the fuck is going on. I have a feeling that it was best to do what we did, though. Yeah, but I'm done with this thing in the NECOR. I'm not going back in there. No more blood-clad helicopter with that boy there. No more. fuck it, man. It didn't look mine. Stop giving me what looked like. And you suck, man, fuck it. You're going to go to this a 25 minute man! Go for God. I'm trusting this. hmm. Of course I'm on horror. If you didn't want itending me that way... Now I'm going up helicopterرج, isn't it? Qual é a menção que eu quero fazer? Calma lá! O que eu ia fazer era do... Olha! Era aquela, mas como esta está mais perto, bora fazer do Francis, vai! Vamos lá! Eu morri! Sério? Flaing skills, mano. Estava a brincar? Eu não tenho nada, onde é que você está? Aqui foi, não é? Flaing skills. A patra foi para e para seguir também foi para isso. E aqui, eu tenho outra vez. Que trágico. Caralho, uma briga, o que foi isso? Ah, depois vou ter que sair com a prima do outro, não é? A irmã do outro. Está bem, não quero estar a ver este terminal. Só quero é passar o jogo. Ah, estão-me neles que eu posso. Brutuda Project em East Owens. O meu taxi ficou estacionado do outro lado. Estacionei deste. Bora. Tente-la móvel, pá. Ok. Para onde? Para onde, para onde, para onde? Filha da mãe. Descondicionado. Descondicionado. Conexor. Só para... Póis é um farol. Partiu um farol, mas nãoi acorreço. Mano, é o taxi. O taxi pode causar isto, pá. Induzolos? Como é que fizeste isto? Pode-me não. Induzolos, ah? E é longe ou não? Aqui já está. Agora é que não. Isto num beco, o que é que eu vou fazer aqui? Não me explica? Estou fora do projeto. Onde ele está? Deve estar no segundo andar. Tenha um olho em todos os seus garotos de lá. Os garotos que estão aqui vão estar trabalhando para aquele garoto em uma área. Com certeza. Devem estar escondidos nos bolsos. De qualquer forma, estes projetos todos têm o mesmo layout. Uma piscina que está chegando a cada lado. Prova-se de sair do quadro antes de ficar violento. Violente? Eu? Sim, você. Lembre-se de que você está fazendo um serviço real para a comunidade. Eu tenho que ir mesmo para o piso baixo baixo. Ok. Francis McCreary é a comunidade agora? Você está começando a soar como seu amigo Manny. Você está começando a soar como seu amigo Manny. Você está começando a soar como seu amigo Manny. Você é um lugar muito grande? Você está começando a soar como seu amigo Manny. Aqui está começando a soar como seu amigo Manny. Sua é uma explosão e sua amada. É a sua capital das crianças. Estão dizendo que eu não pertenço aqui, pois não, eu sei mas... Ah tá lá em cima, eu tenho que subir isto. Então como é que eu vou subir isto? Raise up o carasso aqui. E então! Vem cara, olha-me este. Valeu que eles só têm pistolas, não sou como os outros. Para, ai amei na minha vida. F*** F*** você! Você está com medo agora, hein? Você é feito, filho? Carasso, mano. F*** 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 Surused F*** 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 Era bom se um gajo tivesse... Ai, mano, estou-me a tirar dinheiro que sempre que eu morro, mano. Estás a brincar. Agora tenho que matar os gajos. Porra, Niki, então. Só porque sim. Bora, 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 bora. Não faço isso. Agora gasta todas, então. Ai, a polícia vai estar atrás de ti, mano. Foda-se, sério, mano. Não faço isso. Ah... Atenção, unidades. Nós temos uma explosão. Vizmarc, viz. Estão. Que onda, carnal? Men... 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 Atenção. 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 Quem é o mesmo, cara? Isso mesmo. Olha onde você está! Coneco! Te passa, mano! Stop f***ing comigo! F***ing lunatic! A massa! E até que se mete em Coneco Basta f***ing lupo! Aaaaaah! You betta get bodied! Can't hire now! This ain't no f***ing move! Take that, meh t***er! Motha***a I'm here to go, dude! Aaaaaaaaaaah! ... ... ... ... ... O que é isso agora? Isso aí é a espécie Muito feliz O que você está aqui? 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 O que você diz, eles não parecem muito mais limpar de onde eu estou. Eu vou fazer o seguinte. Northwood. Nós vamos enviar um paramedico rapidamente como pudermos, senhor. Não se preocupe e por favor tenha sua insurances, documentação ou cartão de crédito pronto. Ele precisa de um golpe de adrenalina, Stath. Cuidado na próxima vez. . . . . . . . . . Lessons no Brasil Oland's Play Opa, cara, peguei Mano O negócio é difícil E eu não sou uma pessoa fraca Eu quero dizer que eu sou fraca Mas... Mãe... O que você está falando? Você quer beber? Mano, pegue uma sida, mano Um gajo não bebe, mano. Um gajo não bebe. Porque foi a única coisa que me abriu. A única coisa, mano. Ei, eu não estou julgando. Não, escute. Eu peguei os meus alunos. Eu aprendi em uma escola difícil, mano. E eu mudei coisas. Eu faço essas coisas, então tenho uma chance de fazer alguma coisa nessa cidade. Então você diz. Então eu digo. Então eu faço. Quando eu tenho o dinheiro, mano. Eu vou construir parques. Eu vou sponsorizar crianças. Eu vou salvar vidas. Então bora. Faça isso tudo, mano. Faça isso tudo, então. Minha maltenha. Minha maltenha. Mete o capacete. Né, pá. Ai, é de sério? Você vai fazer o quê, mano? A sério? Eu fui à missão e não é para fazer nada? Estou a brincar comigo. Estás a dizer que não é para fazer nada? Não é para fazer nada? É sério que não é para fazer nada? Ah, ok. Uma cena mais para... Vou fazer o erro. É sempre a frente à beira desta rua. Sempre ali... E pá, mas eu fui ter com o Playboy X. Será que já acabou sem isto com o Playboy X? Não é para fazer nada. Estás a brincar. Estranho mesmo. Estranho mesmo. Ok. Ainda bem que já acabou. Estranho mesmo. Ei, cara. Dê-me a minha irmã uma ringa. Ah, está bem. Então calma. Deixa-me ligar a tua irmã então. Espera lá. Como é que ela se chama? É Kate, né? Tá vermelho e tudo. Aproveita aí. Estou diferente, é para ir ter com ela a Ondas, 5 e meia. Ah, coração, agora já vai ser nosso namorado. Aia, tu não moras aí, mano, estás a brincar. Aia, estás a brincar, tu moras aí, queite. Já fiz bocadinho. A sério, mano. Estás no caminho certo, certo? Ok. 5 e meia, vamos aí, mano. Camação. 4 e 35. Este tempo vai chegar, bora. Por que é que, por que é que? Aia, mas mesmo na moto eu mesmo abedece, mano. Aia, vais lá com uma leitura na moto, não abedece. Ai, não. Aia, mas as horas aqui passam rápido ou passam para cá? É, pá, são mais ou menos rápido, mano. Fodo, não se faz esperar uma senhora, pá. Bora, 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 bora. Tentei atravessar a ponta, ó pá, sério. Cheia-se a mim, mano. É mesmo cheia-se. Pera, 1, 2, 3. E aí, já se não conta, já se não conta com a missão. Mano, porra, faz e não faz o pisco, é o cabrão, pá, porra. Sério, mano. E agora, direita à esquerda. Em frente, aliás. Aqui, né? Aí, ô, Niko, mano. Tás a fazer essa figura pra quê? Pra quê, mano? Aqui, né? Não, ela não mora na casa da outra, pá, não dá-me chogar agora. Ih, faz cada mulher, está morta, mano. Aí, eu vou voltar à minha cidade no clube. A first one. Minhas lutam para o posto, né? Alex, pinhas lutam para o posto. Bora, bora, bora. Ah, mas isso chega-se lá hoje, amanhã ou daqui a dois dias. Pô, amanhã, sério. Vou brincar, meu. Vou morar aonde, meu? Ou foi buscar o outro trabalho? Se calhar, fui buscar o outro trabalho. Vai, sobe aí na moto. Boa. Aí, eu meto um capacete. Interessante escolha de veículo. Vamos lá. Vamos lá, mano. Aí, onde é que eu vou? Espera aí. Vamos aqui perto. Car wash, não. Burger shot, chicken. É para beber, não, que eu vou ficar bêbado. Nem estou para isso. Ah, mas se calhar... Aí, mas isto vai dar um bocadinho... Não, é muito longe. Burger shot, vá. Até para a outra, depois. Cuidado, porque agora tens uma madame atrás. Cuidado. Amado, mas ele quente. É assim para abrir, meter assim, a quinta. É assim para abrir, meter assim. É assim para abrir. É assim para abrir. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Estas aí a batendo. Eu já lia agora agora. Gostou que é uma coisa. Não, calma. Estou tudo tranquilo. Não, calma. Estou tudo tranquilo. Ai. Quem foi a culpa dele? Não, não, não. É só motares aqui, mano. Não é para me tirar a mota, hein? Não é para me tirar a mota. 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 O que? Por que ela não entra por aqui? Não é para me tirar a mota. 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 Aqui ali acertam. O que acertam para aqui? O que acertam para aqui? Jesus, devemos ter um desejo de morte. De vez de morte? Como assim? Mano, para que é que estás com a arma na... Caramba! Eu vim atrás da mota. O que é que estavas a fazer, mano? Eu posso sentir que as minhas artérias se esclarecem. Esclarecem. Isso é bom, não é? O que é bom? Eu não sei. Estar fora, fazer coisas não funcionam. Ah, ela também ajuda. Quer dizer, tem medo de uma arma. Mas também me ajuda a faltar o carro. Ai, eu não percebo esta dama, mano. É sério. Eu não percebo esta senhora. Não percebo esta senhora. Porra, mano. Eu não sei, eu sou socialista. Estás a brincar comigo. Tente manter esses dois lados da minha vida separados. Eu acho que é bom estar honestamente. Eu acho que você tem minhas artérias sobre a minha família. Não gosto de dar armas, mas depois eu saio de parte da vida do carro. Ajuda-me a saltar o carro. É muito agir. Não agir. Estás a brincar. Isso não é um date, Nico. Nós estamos apenas nos conhecermos. Nós talvez sermos amigos e é tudo. Eu não podia te dar. Alguém, como meus irmãos, eu não podia fazer isso para mim. Ou eu fiz. Isso é difícil. Isso é difícil. Entra-te no TECLAP. Não, eu vou tentar. Você é uma boa garota, Kate. Eu não estou te perguntando. Nós somos amigos. Nada mais. Legal. Boa noite, Kate. Teste para a próxima. Tenho ali já uma missão. Ah, então vou fazer aquela missão. Já fico. Ai, este tipo já está acabado a dar grande, mano. Pecky is intercom. 6 e 7. 6 a.m. a 7 p.m. E qual é a mais próxima? Vamos lá fazer esta que é nova. Ah, não. Vou fazer no próximo episódio. Pessoal, fica por aqui. No próximo episódio eu vou fazer a missão nova do R... RBA, acho eu. Exato. Fiquem bem. Fui.